Música 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 E está começando mais um noturno, dando sequência à série que exibe performances do Festival Internacional Tudo é Jazz, versão 2022. Esta noite mostramos o duo que reúne o compositor, pianista e arranjador Cristóvão Bastos com sax e flauta de Mauro Cenise. O show, aberto ao público, acontece na Praça Tiradentes em Ouro Preto e destaca a obra do mestre Paulinho da Viola. Com vocês! Música 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 O encontro de Cristóvão Bastos e Mauro Cenise é sem dúvida alguma um duelo de gigantes da música brasileira, mas um duelo onde cabem delicadeza, lirismo e criatividade. E principalmente um duelo de gigantes da sociedade e principalmente um du Música Música E aí Música Amém. 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 Noturno está de volta, hoje mostrando o encontro virtuoso do Piano de Cristóvão Bastos e o Sopros de Mauro Cenize em show na Praça Tiradentes de Ouro Preto pela programação do festival Tudo É Jazz. O festival é uma idealização de Maria Alice Martins, com início em 2001 e se constitui em destaque no calendário turístico da cidade e importante elo da cadeia de estímulo e apoio à busca instrumental mineira. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E mande mensagens e sugestões pelas redes sociais. Até mais. Amém. 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 Obrigado. Obrigado.